Será que ele sabe que você deixou o laicão? Mas será que ele sabe dos potes de creme que você passa no cartão? Já vai deixando o like da brilhosidade aqui no canal Olá, coisas brilhosas, hein? De uma lemolência, sejam muito bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu, o nosso Tietchan E hoje eu trago a comparação pra vocês dos 5 óleos, os serums capilares de Misen Sen Ué, Carol, mas eu achei que só existiam 4 Pois é, tem um que ainda não chegou no Brasil e que eu tô torcendo pra que ele chegue logo Então você sabia que Misen Sen é uma marca coreana super queridinha Número 1 os serums capilares na Coreia E a cada 4 segundos um serum é vendido com mais de 70 milhões de unidades vendidas na Coreia do Sul Então eu espero que você ama essa comparação, gente Porque tem óleo pra cabelo fino, óleo pra cabelo super ressecado Olha o que perfuma o cabelo, ó, eles serums são simplesmente maravilhosos Então seja muito bem-vindo ao meu canal, se você ainda não me conhece, muito prazer Meu nome é Carol Kyoko, eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Sou também terapeuta capilar Estou na internet desde 2010 fazendo vários conteúdos babadeiros Pra que você aprenda um pouco mais sobre o universo cabelístico Então se inscreva, comente, compartilhe, interage, engaja aqui no canal Porque toda vez que você deixa o like no YouTube, entende que você ama meu conteúdo de paixão E te entrega notificação assim que tiver vídeo lançamento por aqui Me siga também nas redes sociais que lá tem dicas rápidas, vídeos babadeiros Curta, comente, compartilha, tudo é arroba carolkyo Facebook, Instagram, TikTok Então bora lá, né? Se você viveu a era da Shopee Sim, a galera comprava muito esse óleo Sim, ele é a embalagem antiga do serum Misen Senna Perfect Serum Misen Senna é uma marca super queridinha na Coreia do Sul E agora o óleo mudou de embalagem Então antes ele tinha essa embalagem aqui que até parecia os óleos de Keraziz Mas aí eles modernizaram e o óleo ficou bem bonito, elegante, né? Com visual clean Mudou também algumas fragrâncias E os óleos, eles têm ali basicamente a mesma formulação Mas o que muda são os silicones que vão proporcionar texturas diferentes Para os diferentes tipos de cabelos também Então são cinco disponíveis no Brasil Chegaram quatro óleos E você encontra na nossa loja parceira do canal E que também é a loja oficial que traz aí os produtos coreanos A ela usa, eu vou deixar aqui no box de informação Cupom de desconto para quem quiser adquirir Então o óleo capilar, o serum Misen Senna, o Perfect Serum Ele pode ser utilizado no cabelo úmido Para proteção térmica, para blindar o nosso fio também contra as agressões externas E pode ser utilizado no cabelo seco também Para reduzir o frizz Para promover sedosidade, emoliência Deixar o cabelo com uma textura gostosa Lembrando que os silicones, eles vêm da silica, tá? E em formulações para tratamentos capilares Não, quase não se utiliza silicones que são oclusivos Ou seja, que não vão permitir que os ativos penetrem no nosso cabelo Então tem muita gente que tem medo dos silicones Mas olha, eles são simplesmente maravilhosos Para quem tem cabelo danificado, cabelo poroso, né? Enfim, para todo tipo de cabelo eles vão funcionar muito bem Então bora começar com o primeiro óleo desse vídeo maravilhoso Que é o Perfect Serum, a versão tradicional Esse aqui é o mais queridinho de todos, né? A fragrância dele é simplesmente deliciosa E ele seria a versão para todos os tipos de cabelo Um cabelo fino, um cabelo grosso, um cabelo ondulado Um cabelo cacheado, um cabelo virgem, um cabelo super poroso Enfim, qualquer tipo de cabelo Esse aqui é aquela versão tradicional Você pode utilizar, inclusive, em conjunto, né? Com o shampoo da linha, que é maravilhoso A máscara de tratamento, né? Ou pode combinar com outros tratamentos da própria Miss & Sen Então a composição de todos eles é muito próxima, tá? O que muda aí são os silicones E ele contém em sua fórmula sete óleos nobres São eles o óleo de argã O óleo de semente de camélia O óleo de jojoba O óleo de oliva O óleo de damasco O óleo de semente de birreia Olha só que legal Todos esses óleos possuem ação nutritiva Alguns têm ação reconstrutora também O óleo de argã Ele traz essa reconstrução Com uma nutrição profunda A nível de córtex pro nosso cabelo O silicone presente nas fórmulas Ele traz essa blindagem em volta do nosso fio Protegendo ali das fontes de calor O silicone, inclusive, ele é um excelente protetor térmico Então ele também age ali selando as cutículas Enfim, o cabelo fica com um sensorial muito gostoso e sedoso O Perfect Serum original Ele tem uma fragrância Que, gente, é uma coisa chique Me lembra uma coisa de maçã verde, sabe? Mas com floral no fundo É uma fragrância super elegante Mas são fragrâncias suaves Lá na Ásia, eles não curtem muito esse perfume que exala Então a gente pode perceber que os tratamentos Eles têm ali um perfume muito gostoso Mas não é aquele perfume que vai deixar rastro Que vai irritar quem tá ali do seu lado, né? Então é um perfume pra você usar e sentir bem com você mesmo Na Coreia, eu senti que eles usam ainda Itens um pouco mais perfumados que no Japão No Japão, então, é quase perfume nada É um perfume muito suave mesmo Então os tratamentos capilares da Coreia Eles são um pouco mais perfumados do que os tratamentos capilares do Japão E a fragrância é muito suave mesmo E aí, esse aqui, o original Ele tem aí uma textura tradicional Ele tem uma textura que não é tão leve E nem tão grossa Que vai pesar o cabelo Então é uma textura gostosa Ó, quando você aplica aqui na pele, né? Que não é pra aplicar na pele, é pra aplicar no cabelo, né, Carol? Mas ele traz essa blindagem pro cabelo Você sente o cabelo bastante hidratado Mas sim, que cheiro gostoso Nossa! Na primeira aplicação aqui, eu sinto sair, assim, uma maçã verde Mas sinto também alguma coisa de jasmin, gente Mas que óleo delicioso Aqui no Brasil chegaram três tamanhos Um tamanho bem grande Que eu acho que, se não me engano, é 200ml do óleo É óleo pra caramba Pra você fazer o que você quiser com ele, gente Se você tem um cabelo muito grande Cabelo grosso Cabelo poroso Que absorve muito óleo Você vai amar a versão maior Tem esse aqui de 80ml E tem também as versões pequenininhas De levar na bolsa, né? Que são as versões aí de 30ml Inclusive, quando chegou no Brasil Esse de 30ml tava custando 8 reais, 9 reais no site E a galera foi a loucura, né? Várias pessoas adquiriram Se você for uma das pessoas que adquiriu Deixa aqui embaixo nos comentários Me fala o que você achou Então esse aqui é a versão tradicional E a embalagem antiga, gente Ela foi, já foi descontinuada Mudou bastante a fragrância E eu posso falar pra vocês Que eu gosto mais da versão atual, tá? O segundo serum Que também chegou no Brasil Ele tem a embalagem, né? Um pouco mais, assim, escura Digamos aí, um pouco caramelo, né? Vamos chamar assim o caramelo E ele é o Super Rich Serum O Super Rich Serum Ele tem ali os mesmos óleos, né? O óleo de argão O óleo de semente de jojoba O óleo de oliva O óleo de damasca Enfim, todos esses óleos Mas ele tem uma textura um pouco mais densa E a própria marca fala Que ele é indicado por um cabelo super processado por químico Um cabelo muito poroso Um cabelo ultra danificado Um cabelo que tá passando por um processo de corte químico Um cabelo muito fragilizado E até um cabelo também mais poroso Se você tem um cabelo ondulado Cacheado, crespo Que é muito ressecado Muito poroso Eu preciso de litros de óleo Mas eu preciso daquele óleo que pese, Carol Super Rich Serum Ele vai funcionar pro seu tipo de cabelo A textura dele já é uma textura que tem, assim Uma consistência um pouco mais grossa, né? Você sente ali a diferença Na hora que você aplica na mão E o cheiro dele é muito gostoso Mas a fragrância dele não é igual A fragrância do Serum original E eu tô passando todos esses óleos aqui no meu cabelo Vou sair daqui toda oleosa Fritando cocheira Gente, que cheiro Ah, esse aqui ele parece La Vies Valley Nossa, que delícia Que deli... Meu Deus, que cheiro Me lembra uma fragrância de Lancome Com fundo adocicado Inclusive lá no site dela usa Você pode ver as fotos do produto também A composição certinha Tem também uma segunda foto Acho que aqui não vai dar pra vocês verem Que ela tem as referências da fragrância Então aqui, ó A gente encontra Tangerina Um floral Uma coisa assim de laranja, né? Um cítrico Gente, é um negócio muito chique A fragrância é um luxo Meu Deus, eu amei essa fragrância O Super Rich Ele tem essa consistência bem pesada mesmo Para um cabelo mais danificado Muito mais poroso Se o seu cabelo é muito fino E peça com facilidade Você vai fugir desse aqui Deixa esse pra um cabelo super processado Por exemplo, um cabelo que tem descoloração Tem progressiva Ou um alisamento progressiva base ácida Por exemplo, aquele cabelo que tá mais afinal Muito poroso Muito ressecado Que precisa dessa potência, tá? Então, mesmos ativos Os mesmos óleos Mas muda ali essa consistência Esse silicone Para dar esse efeito de um cabelo Mais encorpado Mais pesado E nutrir profundamente, tá? E deixar ali uma textura aveludada no cabelo Fora que a fragrância Meu Deus Que fragrância deliciosa A gente é muito chique E todos eles têm fragrâncias diferentes Aí a gente faz a coleção O que eu tava cantando no início desse vídeo? Será que ele sabe Que você passa pote de creme no cartão? Agora passando óleo Ai, gente, é sensacional A gente quer a coleção toda, né? Lembrando que todos eles têm a proteção térmica Blindam o cabelo contra as agressões externas E também são liberados para louco Não possuem nenhum tipo de petrolato em sua fórmula Ah, Carol, mas o meu cabelo Ele é muito fino Ou ele é grosso E ele pesa com facilidade Meu cabelo é mais oleoso Eu preciso de um óleo muito suave Então, o que a Miss Aincene fez? Ela pensou em você Pois é Tem esse aqui Que é o Watering Serum Esse, gente Ele é um dos meus favoritos Todos eu vou falar que é o meu favorito Mas esse aqui Ele deixa o meu cabelo Com uma textura super leve Muito macio Porque ele é tipo uma aguinha Ele é o mais leve de todos, tá? Inclusive, tem um integrante do BTS Que ama esse óleo E esse aqui Quando você vai nas lojas da Coreia Geralmente ele tá esgotado, tá? Ele é indicado também Pra climas quentes Climas úmidos Onde o cabelo levanta muito frizz Então ele traz essa redução de frizz E, gente A textura dele é muito leve Aí esse aqui é o maguinha, ó Quando você espirra aqui, ó Ele é muito leve E a fragrância Ai, que delícia Uma fragrância também Tem uma coisa de cítica Lá Vou eu passar aqui Pra criar mais Camadas de silicone No meu cabelo Deixando o cabelo mais brilhoso O watery Aqui no site Eu vejo que ele tem Uma coisa da laranja Uma coisa da bergamota Um frutado de frutinhas Que eu não sei que frutinhas são essas Parece alguma coisa de blueberry Mas tem também uma madeira E tem um floral branco Então ele tem um fundinho assim Amadeirado Mas é uma coisa mais fresh Suave Gostosa Acho que talvez seja por isso Que até os homens na Coreia São viciados no watery Inclusive a marca fala Que se você tem muito frizz Ele ajuda A controlar o frizz Na verdade todos eles Mas que não deixa o cabelo pesado Nem oleoso Nem vai exacerbar a oleosidade Da sua raiz Porque ele é muito suave Gente Esse aqui é aquele Que você bota na bolsa E utiliza pra todos os momentos Inclusive Tem um primo brasileiro dele Que eu vou puxar sardinha Pra minha brasa E que a textura É muito próxima Gente, ó Primo de quem? Primo Do meu óleo Cresce e resiste Gente, ó Aguinha Bem aguinha, tá? Super líquidos Então as fragrâncias Não são iguais Mas tem ali A mesma proposta De deixar o cabelo Super brilhoso Sedoso Sem pesar Então versão brasileira Hervet Riches Karol Kyo E versão coreana Watery Para os cabelos Que pesam com facilidade O quarto óleo Dessa lista Eu acho que foi assim A mudança de fragrância Mais maravilhosa Que a Miss Incene Podia fazer Porque a fragrância Do Serum Styling Que é dessa embalagem Rosinha Que antes Não era uma fragrância Assim que me agradava muito Eu lembro que na época Que eu comprei Eu falei Ah, é um cheirinho Que não me agrada muito Um cheiro que tem muito De atalcado no fundo Mas, gente A fragrância do novo Styling É simplesmente maravilhosa E o nome dele Já diz tudo, né? Ele ajuda A modelar o nosso cabelo Pra quem usa Muita fonte de calor E precisa que essa modelagem Seja fixada Ele vai ajudar nessa fixação Ele também é indicado Pra cabelos ondulados Cacheados e crespos Se você gosta de fazer Por exemplo Aquela técnica do óleo Junto com creme Creme junto com óleo Enfim Que as cacheadas gostam Bastante de usar Ele é excelente A textura dele Já é uma textura Que lembra mais O Perfect Serum Original É uma textura intermediária Ela não é tão grossa Mas também não é tão leve Uma textura intermediária Agora, a fragrância dele Meu Deus Que delícia Ele tem assim Um floral Meu Deus Esse aqui é perfume De Tia Rica Esse é Meu Deus Deixa eu ver as referências Aqui no site Tem uma coisa de lavanda Floral branco Nossa Que luxo, gente Que luxo E a própria marca fala Que ele ajuda Nesse efeito memória De estilização Dos cachos Das ondas E que vai ajudar Por exemplo Quem faz babyliss A fixar muito mais tempo O babyliss Ou as suas ondas naturais Se você faz Por exemplo Fitagem Ele vai ajudar nisso também Ele tem também Proteção térmica Proteção solar Tem aí o silicone Que ajuda nessa blindagem Dos fios Agora a fragrância É um espetáculo Gente Se você comprou o steining Me fala o que você achou Dessa fragrância Porque pra mim Ele lembra alguma coisa Gente Um perfume super famoso Mas que eu não tô conseguindo Distinguir agora Que tem esse fundo De lavanda Nossa Que delícia Traz uma paz Uma tranquilidade Esse aqui É simplesmente sensacional Então se você gosta De utilizar Ferramentas de calor E quer manter a fixação Dos seus cachos Por muito mais tempo Cachos, ondas Enfim Pra sua finalização O styling é indicado E o último serum Que infelizmente Ainda não está à venda No Brasil Mas que eu tenho aqui Que eu gosto bastante dele É o Rose Perfume O Rose Perfume Ele tem uma textura Um pouco mais grossa E a fragrância dele Lembra muito A fragrância de um produto Da Keraziz Um óleo da Keraziz Então talvez por isso Que ele não chegou Por aqui ainda Por ter muitas Similaridades com o da Keraziz Inclusive com a textura Se você tem esse óleo Da Keraziz aqui O vermelhinho Que direto Ele está esgotado No site Porque ele é concorrido Gente Inclusive ele é um óleo Indicado para um cabelo Super danificado Esse aqui É o concorrente direto dele É o Rose Perfume Inclusive a fragrância É idêntica É idêntica O cheiro é muito gostoso Ele tem uma textura Um pouco mais grossinha Indicado para um cabelo Mais danificado Um cabelo poroso Um cabelo ultra processado Por química E a marca fala Que se o seu cabelo Não fixa a fragrância Esse aqui vai fixar E ele tem esse perfume De rosa Inclusive ele fala Que tem aí A fragrância da rosa Da macena Mas não é uma fragrância De flor de cemitério É uma fragrância Muito gostosa É um rosa elegante É um rosa chique É exatamente A mesma fragrância Do Keraziz Da embalagem vermelhinha Eu acho que Na verdade Um estava tentando Concorrer ali com o outro E fez parecido Então eu não sei Se quem chegou primeiro Com essa fragrância Foi Keraziz Se quem chegou primeiro Foi Mizencene Mas eles são muito próximos Realmente Agora o Rose Perfume Ele fixa bastante A fragrância do meu cabelo Acho que de todos É o que mais fixa Tá E ele tem uma textura Mais grossinha Lembra a textura Do Rich Para um cabelo Para um cabelo muito danificado Principalmente pontas Se você tem a ponta Muito porosa Cabelo super processado Por químicas E você gosta Dessa fragrância Que puxa aí pra rosa Mas é uma rosa Um floral elegante Você vai amar Essa versão Que é o Rose Perfume Não sei se ele vem Pro Brasil Mas eu queria fazer O vídeo completinho Pra vocês Então eu mostrei Aqui todas as opções E se você já Utilizou algum deles Deixa aqui embaixo Nos comentários Me fala o que Você achou Se você já conhecia Os céreos de Misencene Eu não conhecia Tá conhecendo aqui agora Deixa aqui embaixo Nos comentários E me conta Como que é o seu cabelo Seu cabelo é super processado Por química É um cabelo virgem É um cabelo fino Ela tem uma raiz Que levanta muito frio Eu tenho certeza Que Misencene Tem um óleo Que vai te ajudar Tá certo Muito obrigada Por ter assistido Esse filme É porque foi um filme Agora eu tô com o cabelo Todo oleoso aqui Mas olha Trabalhado na brilhosidade Não é mesmo Porque eu não ia Desperdiçar um óleo Maravilhoso desse Tá certo Então fique com Deus Beijo E até o próximo No próximo vídeo Tchau, tchau